A portaria do Ministério da Saúde que obriga profissionais de saúde a notificar autoridades policiais ao atenderem vítimas de estupro foi tema de um webinário da Frente Parlamentar Feminista Antirracista com participação popular Para o representante do movimento Médicos pelo Direito de Decidir, Cristião Rosas A portaria representa retrocesso e fere o Código de Ética Médica, que garante sigilo profissional E não só isso Outro aspecto que para nós chamou atenção é essa absurda obrigatoriedade da equipe médica de informar a possibilidade da mulher visualizar o feto ou o embrião pela ultrassonografia Sinceramente, senhoras deputadas, senhoras senadores, senadoras, nós estamos pasmos É um mecanismo de tortura das meninas e das mulheres que tem convicções morais, tem religião E muitas delas, apesar dessas convicções, muito dolorosamente elas decidem pela interrupção da gravidez porque aquilo é insuperável para elas Parlamentares e militantes feministas afirmaram que a portaria é ilegal A deputada Chandira Feghali defendeu a sustação da norma que, segundo ela, cria barreiras ao direito de interrupção de gravidez em caso de estupro, previsto em lei Se querem discutir caso de polícia, vamos discutir em outro âmbito Não é no serviço de saúde, não é no SUS, onde esse debate será feito Então, na verdade, essa portaria é um exercício ideológico do poder É o Estado brasileiro novamente saindo do seu papel de Estado laico para impedir o exercício de um direito que é límpido, certo e explícito Representante da rede Cladem de Defesa dos Direitos Humanos, Sandra Lia afirmou que a portaria descumpre a Convenção Internacional que combate a discriminação contra mulheres, assinada pelo Brasil A portaria 2282, ao pretender regulamentar a Lei 13.931, é inconvencional por ferir a Convenção Cidó Pois impõe medida discriminatória, partindo de concepções sexistas e estereotipadas que consideram a mulher um ser subunidado e sem capacidade de autodeterminação mentirosa que é invisibilizada como o outro do paradigma humano Mas há discordâncias. A deputada Cristonieto é contra a revogação da portaria que, segundo ela, não é inconstitucional nem ilegal Pelo contrário, a deputada diz que a norma do Ministério da Saúde vai ajudar a punir estupradores A portaria 2282 do Ministério da Saúde vai exatamente cumprir o rigor da Lei 13.718 Então não tem nada de ilegal nesta lei E busca exatamente o combate à impunidade dos estupradores Para que o médico, uma vez tendo ciência de um crime como o estupro, que é um crime de hondo que ele, médico, possa notificar a autoridade competente Então ele está fazendo cumprir aquilo que está previsto na Lei 13.718 Então eu vou apresentar um crime de hondo que ele ia ajudar a tutomar de machen